Gosta, olha do que ele gosta. Aperta aí pra titia vim. Ele adora, olha lá. Aperta? É, hein. Olha lá. Aperta pra titia vim aqui, ó. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Cadê nosso leãozinho? Gosto muito de te ver, leãozinho. Bom dia. Bom dia, Salete. Olá. Bom dia. Gotozão. Gotozão, olha o Gotozão. O Gotozão tá muito sério. Bom dia. Hoje o Gotozão tá sério, hein? Não é, vocês alegrem o Gotozão? Bom dia. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia. Tudo bem? A titia roubou o coração dele. Bom dia, titia. Olha lá. Tá tudo bem? Chegamos, ó. Tá que tá longe aqui hoje. Tá, ó. Essa semana promete, hein, galera. Quarta-feira. Nossa promoção. Tem promoção na quarta? Quarta-feira. Aqui, ó. Cala oi tá aqui.